Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu já trago pra vocês Five Nights at Freddy's Treasure Island Já faz um tempo no meu canal tem uma pessoa chamada MegaXD, que ele comentaram nos meus vídeos falando que ele vai fazer um fangame de Five Nights at Treasure Island E esse fangame é esse daqui que eu estou jogando exatamente no momento, Five Nights at Freddy's Treasure Island Que a ideia é basicamente onde a Freddy faz o breast pizza e a Disney estão fazendo meio que uma parceria Então a gente vai jogar com o Mickey e o Freddy É uma ideia que eu nunca esperaria que poderia acontecer Mas tá aqui, Freddy e Mickey Num jogo só Demo test, só pra avisar, isso aqui é uma demo test, provavelmente deve ter só a noite 1 Vamos então clicar aqui em novo jogo Freddy Fazbear Plus Treasure Island A gente vai clicar para o Flashlight A gente tem que dar Flashlight aqui A Flashlight não tem energia, então é bom Câmera, a gente clica aqui pra ver as câmeras Tá, Play Music A gente tem que voltar aqui a Music Ou desligar a câmera A gente parta Camera View Yo A gente vai clicar aqui pra poder fazer as coisas Tá, botão direito é Luz A gente vem aqui em Câmeras A gente tem que ver Tá, beleza Tem como virar a câmera Mano, isso aqui é muito legal, velho Eu gostei do sistema de virar a câmera, velho Realmente a gente tem que controlar a câmera E não é aquele jeito que você tem que, tipo, virar o mal Ai, 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 caramba, fecha isso aqui É, 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 como é que tem que fazer Tá, o Mickey tá onde? O Mickey tá na câmera 1B Nossa, o barulho da câmera me assustou Tá Ok, Mickey Vou ficar te vigiando Oi, ei, 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 ei Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Não, 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 não Quem já viu que quando estiver na sala Opa Opa Ah, ele pode estar aqui também Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Cameras Ele tá onde, mano? Mickey Ai, 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 ai O Fred se moveu? Não, o Fred tá aqui ainda Será que o Fred vai se mover só na noite 2? Não sei Então de boa Tá, ele tá onde? Ele tá, ele tá onde? Aonde tá o Mickey? Tá, o Mickey não tá aqui Aonde tá o Mickey? Tá Mickey, Mickey, Mickey Oi Ah, agora Agora eu fui pra cá Ai, desligue a câmera, desligue a câmera Ai, ai, ai Desligue a câmera, desligue a câmera Desligue a câmera Ok, tá Nossa, cara Fred saiu O Fred saiu Ai, caramba Fred Tá Ok Opa Ai, Fred, Fred, Fred Abre a câmera Play music 6Z, 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 6Z Play music Me livrei? Me livrei Tá, então a gente tem que chamar o Fred Aê Os dois tão juntos Ok Quando eu ver um bicho na sala Eu tenho que apertar a câmera E desligar ela, velho Eu não posso ficar me Me exaltando muito Se não, eu me ferro Cara, ainda bem que esse jogo tem instruções, velho Porque tem jogos de Fnatic que você não consegue saber as instruções, cara Ah, mano, o jogo é muito bom Tô gostando do jogo Ai, caramba Eita, o que que é isso? Tá Esse é onde? Tem um paper plate, eita Tem um paper plate aqui? É um paper plate ali, velho Oi, oi, Fred Oi, Fred Mickey Toma de boa Uou, 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 uou Ai Ué Nossa, a luz tá falhando, velho Toma de boa Algum deles tá aqui É o Fred, é o Fred Câmeras Vem aqui Play music Ai, eu desliguei a câmera Ai, caramba, velho Tá, uma coisa que achei meio esquisita aqui é a lanterna, velho A lanterna, às vezes, não funciona direito Mas ok Ainda dá pra usar Tá, o Fred tá aqui O Mickey também tá aqui E aí, meu amigo E aí, meu amiguinho Vai logo, mano Vai logo, mano Três horas da manhã, por favor Não tô aguentando mais Difícil demais isso aqui Três da manhã, três da manhã Tá, ninguém tá aqui Tá, ok Ninguém tá aqui ainda Opa Mano Mano Eu acho que a gente ficar lá nessas duas câmeras aqui É uma boa Aliás Oh Play music Acabou Acabou a musiquinha Sabe o que eu acho engraçado? O Mickey do lado do Fred, velho O Mickey Vamos lá, crianças O Fred cantando Estou cantando Estou com meu microfone aqui Olha lá Os dois juntos Uou Opa De boa Ah, quando a gente abre a câmera O horário fica na direita, velho Que legal Ah Então Eita Tem uma dinâmica Ah Isso é legal, velho É tipo Firewall Island 2020 Da Radiance Você pode ir lá Em facecam mode E escolher onde que as coisas vão ficar Aquilo não é, mano Foi muito esperto, velho Você pode deixar Ah, eu gosto de deixar minha câmera Na parte de baixo da tela Então você seleciona Facecam mode na parte de baixo E o jogo automaticamente Vai mover tudo Pra um lugar exato, cara Isso é genial, mano Oi Fred, Fred, Fred Fred vem aqui Play music Foi Ok Eu acho que vai ter Alguns bichos aqui Que vão Você vai poder usar Lanterna nele Pra poder Se livrar dele Isso é bom Só você virar Ai Estava aqui Beleza Quatro horas da manhã O Mickey Não apareceu mais, né O Mickey tá Eu tô cansado Dessa vida De assustar pessoas Agora eu quero ficar Junto com o meu amigo Fred Opa Olha isso aí, hein Vence Oh Tá no corredor, meu amigo Oh Eu acho que ele vai atacar, hein, mano Agui Agui Cadê o Mickey, velho? Essa câmera aqui não dá pra ver nada Ai Tá, eu esqueci que espaço Fecha a câmera Eu falei Vou usar a lanterna aí De boa Cinco da manhã Olha Eu achei que esse jogo aqui Tá bem balanceado, cara Eu não achei esse jogo Muito injusto, não O jogo tem a dificuldade boa Alalaralar Play music box Hehe Olha, mano Vai daqui, Fred Vai ouvir sua musiquinha Aê, mano Estão aí De boa Bom que a gente não tem energia Na flashlight, né, cara Ai, mas é maravilhoso Preciso me preocupar Em usar pouca flashlight Opa Ai Funciona a lanterna Opa Opa E aí, mano Vocês estão falando Vocês estão Vocês estão conversando Sobre o que aí? Eu não tô conversando Sobre me matar, não, né Ai, eu não quero Eu não quero que isso aconteça No começo, velho Opa E aí, Fredão O ambiente sumiu do nada Eita Vocês viram essa estática? Não era pra acontecer Essa estática, não Olha, agora Agora a flashlight tá boa Eu não tô vendo onde eles estão O Mickey Ele só apareceu uma vez, velho Agora o único que tá aparecendo É o Freddy Mickey Mickey Freddy Yeah Passamos do Demo test É isso aí, mano Passamos da primeira noite Que venha a segunda E é isso Final Fim da demo Você terminou O teste demo Obrigado por jogar o jogo Se você está se divertindo Por favor Nos ajude Nos seguindo E Dando um rating A versão completa Está chegando Opa Aí sim, mano Mas galera Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscrever Se inscrever E perdendo nenhum vídeo No meu canal Para assistir vocês Valeu Falou E Poi